Maria Trindade é cabeleireira há mais de 30 anos. Com o crédito recebido hoje pela Agência de Fomento do Amazonas, a cabeleireira pretende fortalecer o negócio com produtos e equipamentos. É a terceira vez que eu faço. E agora, esse dinheiro vai servir para quê, dona Maria? Vai ser para me comprar coloração, né? Vou me comprar produto para defrisagem. É para isso aí. Deixar o salão nos trinques. Exatamente. 358 microempreendedores dos mais variados segmentos receberam na manhã de hoje esse crédito que chega a 2 milhões e 300 mil reais. A gente transformar a cidade em empreendedora e dar oportunidade para as pessoas. O nosso povo é um povo que tem disposição para trabalhar, é um povo criativo, que ele precisa de oportunidades. E é isso que o governo do estado está fazendo. Dando oportunidade para as pessoas empreenderem, alavancarem os seus próprios negócios e naturalmente terem uma melhor qualidade de vida. O diretor-presidente da FEAM destacou os critérios para a escolha desses empreendedores. Tudo é verificado junto com uma visita técnica e a gente faz o simulado de como que vai ficar essas parcelas. E esse empreendedor, nós chamamos que ele vai se tornando um cliente especial da FEAM. Pega o primeiro financiamento, sobe um degrau, pega o segundo. E no terceiro financiamento em diante, se flexibiliza tudo, parte de garantia. Se ele for um empreendedor informal, pode chegar até 20 mil reais. Francisco também foi beneficiado. Ele trabalha com estampa de camisas e de canecas. E segundo ele, o valor baixo das parcelas do financiamento cabem bem no orçamento. No momento eu estava precisando, aí fui lá e consegui esse empréstimo. Aí eu vou trabalhar para tentar quitar. Como eles falaram aí, todo final de mês a gente tem esse compromisso em pagar esse empréstimo. Logo em parcelas muito baixas, os juros também muito baixos. Então coube legal o orçamento. Atendimentos de retirada de segunda via de documentos, além de espaço de embelezamento, também foram oferecidos ao público.